E aí gente, no vídeo de hoje eu venho falando pra vocês sobre Neymar e Bruna Biocardi. Como eu tinha falado pra vocês, quando eu trouxe o vídeo sobre o Neymar, eu falei muito sobre a vida dele. Eu não quis tocar muito no relacionamento dos dois, porque eu vi que tinha muita coisa oculta ali, e realmente tinha, só que eu não podia falar, porque era muita coisa ligada à traição, à sujeira dele, então eu não podia entrar em muitos detalhes. Então hoje eu trouxe o Baralho da Combagira, deixei aqui também o tarô cigano caso eu precise, só que o Baralho da Combagira, ele é específico pra vida sentimental. Então eu vou embaralhar as cartas, vou falar um pouquinho sobre a relação dos dois. Lembrando que eu só estou trazendo esses vídeos com a questão de querer mostrar pra vocês a minha assertividade, pra vocês conhecerem um pouco sobre o meu trabalho, tá bom? Eu não sou uma cartomante 100% assertiva, como ninguém é, mas sou uma cartomante 90%. Então espero ser 90% assertiva com as previsões que eu venho fazendo sobre famosos, tá? Eu vou falar pra vocês sobre o Neymar e a Bruna Biocardi. Só vou embaralhar as cartas, tá bom? Tá bom? Bom, então vamos começar a ver o que as cartas mencionam. Dessa vez eu vou fazer perguntas. Eu vou perguntar pra leitura se esse relacionamento da Bruna Biocardi e do Neymar tem um futuro. Na outra tiragem eu tinha dito que dura no máximo dois anos e que acaba com uma grande polêmica envolvendo traição. Mas eu vou tentar me aprofundar mais pra ver que tipo de traição é, tá? Aqui me deu a carta das traições. Aqui me deu a carta das moedas e riqueza. Aqui me deu a carta pela porta da rua fora de casa. A carta do grande amor. A carta da boa sorte. E aqui me deu a carta das virtudes e sabedoria. Esse relacionamento, esse ano, eles terão uma separação. Porque a carta pela porta da rua, ela simboliza um término. Só que eu vejo o retorno de novo na carta do grande amor que menciona o laço dos dois ainda se mantendo conectados. Como o jogo, ele já iniciou com a traição, infelizmente, ele vai chegar a errar algumas vezes com elas. Eu vou repetir a mesma coisa que eu falei no outro vídeo. Ele amadureceu um pouco e ele se aquietou um pouco em relação às traições. Mudar, definitivamente, ele não vai mudar nesse relacionamento com essa moça. O que é o amadurecimento que eu disse quando a gente jogou aquele dia? É de uma pessoa que tá começando a perceber, que tipo assim, poxa, eu tô num relacionamento. Eu tenho que dar uma amadurecida. Tanto é que ele depois assumiu um relacionamento com ela, né? Lá de trás. Depois de um tempo, ele decidiu assumir. Quando ele assumiu um relacionamento com ela, foi onde ele teve aquela percepção que ele tem que amadurecer, que ele tem que mudar. Só que mudar ele não muda. Mas ele se aquietou, ele deu uma sossegada. Então, essas traições que vieram à tona, são traições de coisas que já aconteceu. Mas que ele tá tentando mostrar nesse momento que ele tá maduro, que ele tá diferente. Só que o que acaba acontecendo? Se ele fica rebatendo essas críticas, ele pode acabar se tornando novamente aquele moleque que ele já foi, entendeu? Tanto é que por que que hoje existem pessoas que estão defendendo ele? Porque ele viu que ele teve uma evolução. Mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas criticam porque acham que ele nunca mudou em nada, entendeu? Então, assim, ele amadureceu sim. Isso é um fato. E eu repito a mesma coisa que eu falei na nossa outra tiragem. Como é que me dá a presença das moedas e riqueza? Eu vejo a presença deles trocando algumas ideias em relação a dinheiro, em relação a trabalho. Ele vai ajudar muito ela na parte financeira. Não só por causa da criança, mas também por causa da vida pessoal dela. Então, acredito que ela possa aguentar algumas traições ainda pela questão financeira. Porque feliz essa moça não está. Então, esse relacionamento dura aproximadamente o tempo que eu falei. Aproximadamente uns dois anos. Porque ela tem 29. Ele tem 31. E aqui me deu a carta de número 33, que é a carta pela porta da rua. Então, eu acredito que eles devem ficar juntos até no período que ele tiver aproximadamente 33 anos. Mas eu vejo que esse relacionamento não tem futuro. Tá? Mesmo que me deu a carta da boa sorte, me mostra presencialmente falando, a energia que é um relacionamento, como se fosse tipo assim, que trouxe sorte pra ela em algumas coisas financeiras e na imagem dela. Só que a imagem dela também está sendo um pouco sabotada e manchada. Porque como dá as traições, muita coisa negativa, muitas coisas ocultas dessa relação, está começando a vir à tona. E isso está deixando ela muito chateada. Só que como dá as virtudes de sabedoria, 90% das coisas que estão acontecendo em relação à traição, ela já sabia. Por isso que eu disse que tem tantas coisas ocultas. Porque tem muita coisa que ela já sabia, outras coisas que não. Infelizmente, é um relacionamento, entre aspas, aberto. Mas ela larga dele esse ano por causa de alguma decepção que ela vai ter fora daquilo que ela não sabia. Alguma traição que ela vai ter naquilo que ela não sabia. Nossa, e se eu não sabia, eu fui pega de surpresa. Então, eu acredito que eles largam por causa disso. Ele já teve sentimento por ela, mas nunca foi um sentimento tão forte. Ele só teve um relacionamento assumido com ela e está junto com ela porque ela teve algo diferente das outras mulheres que ele estava conhecendo. Ela tem conteúdo no sentido de ser uma mulher madura, independente. Só que ele veio pra ajudar ela. O que eu acho engraçado, entre aspas, falando, é que não me dá ele, ela e a criança, a relação dos dois, não me dá simbologia à família. Porque eu realmente acredito que eles não ficam juntos. Ele participará muito pouco da gestação dessa menina. Ou melhor, corrigindo, não é nem da gestação. É da parte familiar. Na hora que a criança nascer, eu acredito que ele não participará tanto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso perguntar. Eu vou perguntar pras cartas o motivo da separação dos dois. Não essa separação que vai vir esse ano, que é uma separação muito pequenininha. Eles vão ficar pouco tempo separados, só que depois eles voltam. E eu vou perguntar mais específico o motivo da separação dos dois. Aqui me deu a confirma. A pessoa intermediária. A carta do amigo fiel aliado. A carta da união e os negócios que chegam. A carta da consulente. E a carta da magia e feitiço. Me mostra que é ela que vai colocar o fim. Porque ela vai se cansar dessa história. E como ali em cima me marcou a carta do amigo fiel aliado. Eu vejo que pela falta de fidelidade dele. Eles vão acabar terminando. Só que realmente antes deles terminarem. A que me deu a união e os negócios que chegam. Ele vai ajudar ela muito na parte dos negócios. Muito mesmo. Isso vai ser essencial. Até mesmo para o crescimento dela. De uma maneira geral. E aqui me deu a carta da confirma. Que menciona que tudo está sendo confirmado para ela. Que a relação dos dois não vai dar certo. Futuramente. Como deu a carta das magias e feitiço. Ela pode procurar uma pessoa. Para orientar ela. Mas essa pessoa que ela vai procurar. Pode ser um cartomante. Pode ser até uma pessoa da igreja. Eu não sei dizer. Mas eu sinto que ela vai buscar um direcionamento em uma pessoa. Para trazer luz para ela. Tipo. Será que eu devo continuar nesse relacionamento? Será que ele vai mudar você? Ela pode procurar luz em alguém. E ela vai ter uma revelação. Que ela vai sentir no coração dela. Que ela não deverá continuar. E dentro desse período. Que eles ficarem juntos. E também depois da hora que eles se separarem definitivos. Me dá uma pessoa intermediária. De maneira negativa. Que vai querer ficar com a Bruna Biancardi. Alguém que o Neymar conhece. Desses vacilos dele. Pode acabar dando em cima da Bruna Biancardi. E isso vai ser Lídia. Pelo que o jogo mencionou. E mais da frente. O Neymar. Também vai chegar. A dar em cima. De pessoas que ela conhece. E isso vai incomodar. Na verdade. O Neymar. Eu acho que ele tem uma necessidade. De ter um relacionamento. Com mais de uma mulher. Eu acho que é como se fosse. Igual eu falei no vídeo. Que eu fiz a consulta aquele dia. Ele como pessoa. Não consegue estar firme. Com uma pessoa só. Vamos dizer assim. Que entre o relacionamento da Bruna Marquezine. Com o relacionamento da Bruna Biancardi. A única diferença é que teve menos traição. Entendeu? E menos idas e vindas. Porque ele amadureceu um pouco. É por isso que eu digo tanto a questão do amadurecimento. Algumas pessoas podem não concordar comigo. Mas é o que eu interpreto. Pelo que me aparece aqui. Então é isso gente. O motivo da separação. Vai ser pela falta de fidelidade. E principalmente. Porque vai ter vacios. Entre amigos. Um amigo dele vai querer ficar com ela. Ele vai chegar lá em cima. De alguma pessoa. Que ela conhece muito bem. Alguma amizade. Alguma coisa do tipo. E também vejo. Que lá na frente. Quando ele tem realmente largada a Bruna. Biancardi. Ou melhor. Só para corrigir. Porque senão eu vou falar. De um jeito que vocês podem. Não me compreender. Antes dele largar da Bruna Biancardi. Definitivamente. Ele pode começar a trocar mensagens. Com a Bruna Marquezine. E isso pode ser mídia. Gerando assim. Uma facada. No coração da Bruna Biancardi. Infelizmente. Para a gente finalizar. Para não tomar muito tempo de vocês. Para a gente ver. Deixa eu ver o que a gente pode perguntar. Ah. Na verdade esclarecer né. Essas coisas ocultas. Que deu lá no meu jogo. Para a gente poder finalizar. Aqui me deu a carta do casamento feliz. A carta do passado amor perdido. A espiritualidade menor. A carta do casamento. Das surpresas. E da vitória. Nesse relacionamento dos dois. Existem algumas coisas ocultas. Sim. Como a gente já imaginava. As traições. Elas de fato. Elas existiriam. Só que. O que que acaba acontecendo. Mesmo que ele dê uma sossegada. Em relação a traição. Ele vai continuar fazendo coisa errada. E o que que eles tem oculto. Um acordo. Tipo. A gente vive um casamento feliz. De aparência. Mas. De uma certa forma. O que você tiver que fazer de errado. Você vai fazer escondido. Entendeu? Para que isso não se torne mídia. E ela vai querer levar esse casamento. Dessa forma. Para honrar a família. No sentido de tipo assim. Minha família tem que ver que eu estou feliz. Então. Minha família não pode ver. Ou grávida. E eu separada. Então. Assim. Isso já vem lá de trás. Tá? Isso. Isso já veio à tona. Na mídia. Mas. Só para vocês entenderem. O que eu via em meu culto. Era isso. Existe um casamento. Entre aspas. Meio que de fachada. Até mesmo. Como se fosse uma forma. Da. Da família. Da Bruna. Ter o orgulho dela. E não. Chacotas. Igual está acontecendo. Só que. Pelo que eu percebi aqui. Vai ter uma paz na família. A leitura está me mencionando. Que o Neymar. Vai conseguir trazer. Esses parentes. Que se distanciaram dela. Para perto. Porque ela vai perder. Todo mundo com angosta. Por causa dessa relação com ele. E como deu a carta do casamento. E das surpresas. Eu vejo a presença de uma aliança. Na relação dos dois. Ele pode pedir ela em noivado. Isso pode acontecer. Principalmente por conta. Dessa traição. Mas. É como a gente estava falando. Ele. Infelizmente. Não consegue. Ser fiel. Pedir ela em noivado. Não é sinal. De futuro feliz. Tá. Infelizmente. Mas é isso. Eu acredito. Que antes de vir. Um término definitivo. Ele pode pedir ela em noivado. E pode até ser. Que concretize um casamento. Mas. Não vai dar certo. Porque aqui já me deu a carta da espiritualidade menor. Não é uma relação que tem destino. Como já dá a espiritualidade menor. Fala de algo. Assim. Que é um relacionamento que está se diminuindo pouco a pouco. Entendeu? Só que aqui me dá as surpresas. E a vitória. Que ele vai tentar fazer coisas boas. Para tentar conquistar. Mas tudo que eu falei naquele vídeo. Eu não podia falar muito. Infelizmente. Mas realmente. Só para resumir a história dos dois. Até agora. Não me apareceu em nenhum momento. A presença do Neymar. Bruna meio tarde. E família. E felicidade. Me marcou algo totalmente de fachada. Ela está tentando investir. Para que isso dê certo. Mas nesse relacionamento. Não existe mais amor. A hora que ele queria terminar. Ela arrumou o filho. Não sei se ela arrumou por vontade própria. Ou aconteceu. Prefiro não entrar em assuntos como esses. Porque não tem necessidade. A gente ficou a vida de uma pessoa desse jeito. Mas eu vejo que a criança segurou um pouco ele. E a criança trouxe um amadurecimento para ele. Trouxe também um amadurecimento para ele. Lá atrás. Quando ele assumiu o relacionamento com ela. E a gente tem que colocar na balança. Se ela. Vamos dizer assim. Se eles estão juntos. Filho não segura criança. Ou melhor. Filho não segura pai. Então se ele está com ela. Também tem algumas coisas ali. Que ainda motiva ele a estar com ela. Existe alguma coisa ligada a trabalho. Entre os dois. Que eu vejo que ele também quer investir nela. Parece que ele tem o coração. De querer ajudar ela com algumas coisas. Só que ele não quer que ela tenha raiva dele. Então é por isso que eu falei que 90% do que aconteceu. De traições. Ela já sabia. Porque ele sempre preferiu ser mais realista. Do que ela descobrir pela boca de outras pessoas. Então tem muita coisa aí. Que ele já. Vamos dizer assim. Já tinha falado para ela. Já sabia. Então é um relacionamento que ele tentou amadurecer. Fazer o relacionamento ser mais do jeito dele. Para agradar ela. Porque ela tem um conteúdo. É uma mulher bonita. Mais beleza não é tudo. Mas ela tem um conteúdo dela como pessoa. Ela faz muito bem a ele. É como se ele se refugia. Dos problemas estando com ela. Mas. Como a gente já falou sobre. Lá na outra questão. Ela não está feliz. E ele. A impressão que me dá. É como se ele estivesse acomodado. Mas ele está pensando em pedir ela. E noivado. Eu acredito que eles não eram noivados não. Né gente. Porque eu não sei. Sobre a vida deles. Mas eu nunca soube que eles eram noivos. Mas eu acredito que eles podem até se casar. Mas. Não vai dar certo. Tá. Eu fico. Infeliz. Por conta disso. Porque é uma família. Né. Mas que de uma certa forma. Eles vão acabar rompendo. Tá. Então para mim. O prazo que eu dou é de no máximo dois anos. Infelizmente. Bom. Então. Eu fico por aqui. Quero agradecer. A audiência. Desses vídeos. Que eu estou fazendo sobre os dois. Esse vai ser o último. Que eu vou fazer em relação a Bruna Biancardi. Depois eu vou fazer outro sobre a Bruna e o Neymar. Tá bom. E depois eu finalizo esse assunto do Neymar. Para não ficar chato para vocês. Eu fico por aqui. Eu espero que você aí de casa tenha gostado. Se você gostou. Não esqueça de se inscrever no canal. Ativar as notificações. Curtiu muito o meu vídeo se vocês gostaram. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.